A Alemanha tirou da nossa seleção a chance de levar o hexacampeonato, mas a Copa continua. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, boa noite. Pois é, Renata, não foi o resultado esperado. Mas como você mesma disse, a Copa continua. A movimentação para os últimos Jogos do Mundial está sendo grande. Mais de 500 mil passageiros circularam pelos 20 principais aeroportos do país entre meio dia de ontem e meio dia de hoje. E por conta das partidas decisivas, a Aeronáutica organizou um esquema especial de fluxo aéreo para dar conta do aumento no número de voos. O esquema especial da Aeronáutica para dar mais agilidade ao tráfego aéreo está focado nesta reta final da Copa do Mundo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Uma das medidas é escalar mais controladores de espaço aéreo para monitorar os trajetos entre as quatro cidades. Além disso, decolagens vão ser organizadas conforme o tamanho e o destino dos aviões. O maior fluxo aéreo se deve ao aumento do número de aeronaves particulares transitando entre a cidade e sede. Para se ter uma ideia, Belo Horizonte teve crescimento de 72% na quantidade de pousos e decolagens por causa da disputa da semifinal do torneio. Aqui no Rio de Janeiro, o esquema especial montado pela Aeronáutica começa no dia 11, dois dias antes da última partida e termina no dia 15, dois dias depois da entrega da taça. A expectativa é de que a final da Copa do Mundo gere um aumento de 50% no tráfego aéreo nos aeroportos cariocas. Vai ser importante que as lojas estejam abertas, que as lanchonetes funcionem tendo alimentação para os passageiros, que o combustível atenda prontamente, que toda a infraestrutura do aeroporto esteja disponível para que a gente possa trabalhar durante a noite, a madrugada e toda segunda-feira fazendo com que os participantes da Copa do Mundo retornem para as suas cidades. Além de adotar medidas para dar mais fluidez ao tráfego aéreo, a Aeronáutica também deu atenção especial aos voos diretamente relacionados à Copa do Mundo. Nesta sala, militares trabalham ao lado de representantes de 16 órgãos como Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é garantir tranquilidade aos pousos e decolagens das aeronaves que levam delegações, árbitros e membros da FIFA. A expectativa é de que até o fim da competição, 1.700 voos tenham sido monitorados neste espaço. Tenho certeza absoluta que vai ser tudo tranquilo, que nós vamos conseguir gerenciar como a gente tem feito nessas últimas três semanas, onde a gente não viu reclamação, não viu nada. Muito pelo contrário, bastante gente, bastante respostas positivas dos pilotos, das empresas e principalmente dos usuários do sistema de controle do espaço aéreo.